11h36 agora, vamos começar então com a participação do Túlio, Túlio Dantas, que é diretor de marketing da CDL Jovem, pra gente falar sobre o dia da liberdade de imposto, né, os lojistas de todo o Brasil, e Natal não vai ser diferente, né, lojistas de todo o Brasil vão comercializar produtos e serviços sem repassar o valor dos tributos aos clientes. Túlio, primeiramente, obrigado pela gentileza, seja bem-vindo ao Acontece, tudo bem contigo? Opa, tudo bem, obrigado pela satisfação estar aqui, né, estarecendo um pouquinho sobre o DLI 2020 pra vocês. É isso aí, Túlio, a primeira pergunta é quando será o dia livre de impostos esse ano? Ó, o dia livre de impostos acontecerá na quinta-feira, dia 4 de junho, né, e pra esse ano será todo online, aí temos uma novidade, né, devido a essa situação aí da pandemia, dos comércios com a impossibilidade de abrir, então a gente tava em dúvida, né, se ia acontecer o DLI, se não aconteceria, mas aí devido à tradição, já tá ficando bem uma data bem forte, uma data comercial bem forte, a gente conseguiu criar uma operação bem digital pra fazer ele acontecer. Túlio, ano passado vocês fizeram, aliás, esse ano é o quarto ano, não é isso? É o terceiro ano, terceiro ano, terceiro ano. Sim, é o terceiro ano, a terceira edição acontece agora, mas o ano passado, eu lembro, houve alguma movimentação, vocês fizeram ações, né, aglomerando gente, enfim, envolveram postos de combustíveis, envolveram loja em grandes shoppings e tal, como é que vai se dar esse ano, já que não poderá haver aglomeração em canto algum? Então, uma das características do DLI é exatamente a gente colocar a força jovem, né, do empreendedorismo jovem pra rua, então a gente fez uma ação nos postos de gasolina, a gente começou o DLI do ano passado fazendo uma grande ação, a combustível praticamente subsidiado, depois a gente participou de várias ações nos shoppings da cidade, né, promovendo, a gente tem um mascote, que é um dinossauro, né, que a gente chama de impostossauro, e aí ele participou, foi nas lojas, foi na Alecrim, foi no centro, pra exatamente conscientizar. O grande objetivo do DLI, mesmo tendo virado uma data comercial, mas ele é de promover uma conscientização sobre esse alto valor de imposto, não que o imposto seja algo necessário, mas a gente percebeu que o imposto no Brasil acabou crescendo de forma muito desenfreada, quase um dinossauro, né, digamos assim. Então a gente tem um objetivo, além de promover essa data de compra, de conscientizar as pessoas sobre a importância e pra elas entenderem o quanto daquele produto que ela compra é de imposto. Então a ideia é que nesse dia os lojistas dão um desconto referente ao valor do imposto daquele produto e bancam esse desconto pra poder conscientizar o consumidor. Pois é, a partir dessa conscientização, Túlio, né, você tá dizendo que a ideia é conscientizar o consumidor sobre esse alto valor de imposto que a gente paga, a partir dessa conscientização, o que é que o cidadão comum como eu, como você, como o Bia, que tá aqui na linha também com a gente, pode fazer pra tentar reduzir esse imposto no Brasil, hein? Então, na verdade, a carga tributária, ela depende muito de uma política nacional, né, estadual também e municipal, mas tem muito a ver com a discussão política, né? A gente não, infelizmente, não tá na mão do empreendedor nem do consumidor de mudar essa realidade no sentido de que cabe a gente a elevar essa discussão pra que os nossos representantes façam isso por a gente, que é a tão sonhada reforma tributária que a gente sempre pede. Só pra você ter uma ideia, alguns setores, como, por exemplo, o setor de maquiagem, eles pagam 58% de imposto dentro do produto. Infelizmente, isso acaba indo pro consumidor, né? O consumidor acaba bancando isso. Então, imagina, você pega um produto de R$10, R$5,80 daquele produto, ele volta pro governo em forma de imposto. O Brasil hoje, dentro de um ranking de 30 países, é o 14º que mais arrecada imposto, porém, é o último lugar no que tange a questão de como esse imposto retorna pra população. Então, é sobre isso que a gente fala no DLI. Se o brasileiro... ...entenderem como seria muito mais em conta se parte desses impostos ou tivesse sendo melhor utilizado ou não tivesse sendo repassado pro consumidor. Então, você acredita que essa conscientização por parte do consumidor, ele pode pressionar as autoridades a tentar racionalizar de uma forma melhor, mais efetiva, essa cobrança de impostos, né? Perfeito. Inclusive, no próprio site do dialivodeimpostos.com.br, existe um manifesto online, onde as pessoas podem assinar, que é o que a gente usa como arma, digamos assim, pra levar essa discussão a nível nacional, né? Então, assim, acaba que o consumidor passa o ano todo bancando isso, os lojistas não têm condição de bancar sozinhos, apesar de pagarem também grandes impostos. Então, a ideia desse dia é fazer com que o lojista arque pra que o consumidor entenda como seria melhor a vida dele, o poder de consumo, e a carga tributária fosse mais justa. Estamos falando aqui com Túlio Dantas, da CDL Jovem Natal, sobre o Dia Livre de Impostos. Beatriz Leão tá aqui na linha pra participar com a gente. Bia, à vontade. Oi, Túlio, bom dia. Então, eu queria saber quais serão os segmentos que vão participar nesse dia 4, e se você acha que as empresas daqui de Natal estão preparadas para essas vendas online. Então, vamos lá. O Dia Livre de Impostos é aberto a todos os segmentos, tanto de produtos, comércio, serviço, tá? E aí, de fato, com essa pandemia, a gente colocou um olhar muito forte sobre o digital, e muitas empresas, infelizmente, não estão preparadas para esse momento, né? A gente sabe que foi algo que pegou todo mundo de surpresa, apesar dessa revolução digital, já ser algo bem conversado, mas tem muita gente que sente dificuldades, não tem um local para colocar essas ofertas, não tem um poder de entrega para muitas pessoas como a loja física tem. Então, o que a gente está fazendo enquanto CDL Jovem, que somos uma associação para promover o lojista, a gente criou dentro do site cdljovemnatal.com.br uma vitrine virtual, onde os empreendedores, sendo associados ou não, vão poder entrar e cadastrar as ofertas do DLI, e a gente vai fazer uma campanha para impulsionar essa divulgação e para fazer ela chegar na tela de várias pessoas. Então, o nosso compromisso com o lojista, nesse caso, é ajudá-los a criar o que a gente chama de espaço de venda online, né? E aí, lá vão ter, tipo, todos os segmentos, móveis, comida e etc. E cada empreendedor, cada loja, cada comércio vai poder cadastrar três ofertas para o dia livre de impostos e a gente vai fazer isso chegar na mão de várias pessoas. Essa é a ideia para o DLI desse ano de 2020. Isso é muito importante. Vamos só reforçar isso, Túlio. Quem, por exemplo, quem estiver pensando em comprar, sei lá, um guarda-roupa ou, enfim, pensando em comprar alguma coisa, onde ele vai achar essa informação de que qual loja do ramo está participando do dia livre de impostos na quinta-feira? Perfeito. Ele pode acessar o site da CDL Jovem Natal, que é cdljovemnatal.com.br. Dentro do site vai haver uma vitrine virtual, onde vão ter várias ofertas e vários segmentos e ele vai poder buscar o segmento. Ele vai poder buscar dentro do segmento de decoração imóveis e lá vão estar quais são as ofertas e quais lojas estão participando. Vai ter um botão para ele fazer o contato direto pelo WhatsApp da loja, enfim, de acordo com o que a cada loja vai disponibilizar. É óbvio que ele tanto pode aproveitar as ofertas do DLI, como também aproveitar, já que é uma data que ficou comercial, e aí ele pode negociar com a loja algum outro produto que de repente não esteja, mas que a loja possa colocar dentro do DLI também. Muito bem. Ok. Conversamos com Túlio Dantas, diretor de marketing do CDL Jovem Natal. Túlio, gostaria de desejar sucesso a todos que vão participar aí do dia livre de impostos. Só confirmando, vai ser quinta-feira, agora é dia 4, não é isso? Isso, quinta-feira é dia 4. No site hoje já está disponível o espaço para as lojas cadastrarem suas ofertas e do dia 3 para o dia 4, à meia-noite, o site abre para o consumidor final e vai poder entrar em contato com as lojas. O nosso grande trabalho aqui é fazer um meio de campo entre o consumidor e o lojista para ajudar as duas partes. Desejo sucesso a CDL, desejo sucesso a todos que vão participar, todos os lojistas que vão participar da promoção e desejo boa sorte a quem comprar, né? É que compre sem imposto para facilitar a vida, de vez em quando é preciso um oxigêniozinho. Túlio, um abraço, hein, querido? Valeu, um abraço. Bom dia para todos. Muito obrigado. Túlio Dantas, do CDL Jovem Natal, trazendo aí as informações sobre esse dia livre de impostos, dia 4 agora, hein?